Fala galera, tudo bem? Aqui é a Sensei Emo e vamos para mais uma aula de hoje, ok? O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Somente cabide. Eu posicionei os cabides de frente, um para o outro, para a gente simular aqui uma escada de agilidade, ok? O nosso treino hoje vai consistir em cinco exercícios. Cada exercício eu vou executar durante um minuto e vou ter 30 segundos de pausa até começar o próximo exercício, ok? Terminei esses cinco exercícios, eu vou fazer um brilzinho do sancato, tá bom? 50 para o lado direito e 50 para o lado esquerdo. Terminei, dou um minuto de descanso e repito esse ciclo novamente. Serão cinco voltas, ok? Então o primeiro exercício é na escada de agilidade, é assim. Dentro, dentro, fora, fora. Os dois pés vão dentro, os dois pés vão fora. Eu vou e volto durante um minuto. Deu um minuto, descansa 30. O próximo exercício, o avanço. Então eu vou lá na frente, retorno. Vou lá na frente e retorno, ok? O terceiro exercício, flexão de braço. Faça flexão de braço durante um minuto. O quarto exercício, corrida estática. E o quinto exercício, pôr chinelo. Ok? Terminei o ciclo dos exercícios, eu vou fazer o brilzinho do sancato. Vou deitar, posicionar, 50 para o lado direito, 50 para o lado esquerdo, ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Arigatou!